Olá, alunos! Hoje nós vamos aprender sobre Cristóvão Colombo e o Tratado de Tordesilhas. Estão preparados? Então, vamos lá! E a corrida para encontrar o caminho direto para as Índias continua. Após Bartolomeu Dias conseguir o feito de contornar o sul da África, os navegadores ficaram muito empolgados em seguir com suas explorações. Dentre esses navegadores estava Cristóvão Colombo, que era um genovês de grande experiência e procurava alguém para financiar sua expedição para a Índia. Ele defendia a ideia de que a Terra era uma esfera, portanto, defendia que, navegando-se para o Oeste, era possível alcançar-se o Oriente. Meus amigos, quando o navio se afasta, a parte de baixo desaparece primeiro, como se estivesse descendo por uma colina. Isso só faz sentido se a Terra for redonda. Se navegarmos para o Oeste, podemos chegar à Índia mais rápido, dando a volta ao mundo como quem dá a volta numa laranja. Vamos encarar essa aventura e provar que o mundo é maior do que pensamos. Não, você parece estranho. Também acho. Sonhador demais. Não! Cristóvão Colombo teve dificuldade em conseguir financiamento para suas expedições. Inicialmente, ele foi rejeitado por vários monarcas europeus, inclusive o rei de Portugal. Mas ele não desistiu. Foi a Espanha que concedeu o financiamento exigido por ele para que a expedição fosse possível. Foram preparadas três embarcações e ele seguiu em busca da validação de suas teorias. E no dia 12 de outubro de 1492, a expedição encontrou terra que foi nomeada de San Salvador. Colombo estava crente que havia chegado ao continente asiático. Ele até estava certo sobre o formato do planeta. Ele só não sabia que no caminho para o outro lado do mundo havia um continente bem no meio, né? Apesar do feito, Colombo não quis acreditar na possibilidade de que aquela terra fazia parte de um novo continente. Ele defendeu durante toda a sua vida que tinha chegado à Ásia. Anos mais tarde, Américo Vespúcio comprovou que as terras onde Colombo chegou não eram a Ásia, mas sim, um novo continente. Em sua homenagem, essa nova descoberta foi chamada de América. Após a descoberta de novas terras por Cristóvão Colombo e a confirmação de Américo Vespúcio de que se tratava de um novo continente, as nações europeias, especialmente Portugal e Espanha, começaram a disputar o direito de explorar e colonizar essas novas terras. Para evitar conflitos, ambos os países recorreram ao Papa Alexandre VI, que mediou um acordo histórico conhecido como o Tratado de Tordesilhas. O acordo estabelecia uma linha imaginária a 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde, dividindo o mundo não-europeu entre duas potências. Segundo o tratado, todas as terras a leste desta linha seriam de Portugal, enquanto todas as terras a oeste seriam da Espanha. Essa divisão teve um impacto profundo na exploração e na colonização das Américas, África e Ásia. Essa linha imaginária teria consequências duradouras para as línguas, culturas e fronteira dos países que conhecemos hoje. Por exemplo, por causa desse tratado e das explorações, falamos o português no Brasil, não o espanhol. Isso aconteceu porque o Brasil foi colonizado por Portugal e não pela Espanha. O problema é que o mundo é muito grande e outras nações como a Inglaterra, França e Holanda também queriam explorar e conquistar terras. Eles não gostaram nada-nada dessa ideia de dividir um mundo só entre Espanha e Portugal. E o que eles fizeram? Ignoraram o tratado e começaram a explorar e conquistar terras também, fingindo que essa linha nem existia. E assim, o mundo virou uma grande confusão. De quem possuía o quê? Com o tratado de Tordesilhas, Portugal começou a se concentrar em suas explorações, especialmente na costa da África e nas rotas para a Índia. E foi nesse contexto que, em 1500, um novo e importante navegador português entrou em cena, Pedro Álvares Cabral. Ele foi escolhido para liderar uma expedição com o objetivo de estabelecer uma rota para as Índias, seguindo o caminho que Bartolomeu Dias havia ajudado a mapear. No entanto, sua jornada iria levar uma descoberta surpreendente que mudaria a história. Na próxima aula, vamos explorar a fascinante viagem de Pedro Álvares Cabral e ver como ele, seguindo as diretrizes do tratado de Tordesilhas, acabou chegando a terras que ninguém esperava. Prepare-se para descobrir mais sobre essa importante aventura e seu impacto na nossa história. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!